A respeito dos direitos da proteção conferida pela patente, dispõe a Lei nº 9.279,96 que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, retroativa a data do depósito do pedido, interpretado com base no relatório descritivo, nos desenhos e na comprovação de funcionalidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.